Eu quero agradecer a intervenção dos senadores, especialmente a intervenção do senador Aécio Neves, que foi o relator da proposta de emenda à Constituição que estabelece regras para apreciação e edição também de medidas provisórias. Ontem nós reunimos com os líderes e eu combinei com os líderes na próxima terça-feira, na próxima terça-feira, nós respondermos temporariamente uma questão de ordem que foi apresentada pelo senador Ronaldo Caiado, no sentido de que, enquanto a Câmara não votar a proposta de emenda à Constituição que estabelece regras definitivas com relação à tramitação e edição de medidas provisórias, nós vamos, do ponto de vista do Senado Federal, porque nós já temos a resolução número 1 que trata da matéria. Nós temos uma lei complementar, a Lei Complementar 95, e temos, na semana passada, não publicado ainda o acordo, mas divulgado suficientemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à impossibilidade do Legislativo apreciar emendas que não tenham a ver com o objeto da edição da medida provisória. Então, na próxima terça-feira, temporariamente, eu já conversei esse aspecto com os líderes e já comuniquei a alguns senadores, nós vamos terminantemente proibir e submeter a decisão ao plenário do Senado Federal, qualquer matéria que não tenha vinculação temática com a matéria objeto da medida provisória. O projeto de lei, a Lei Complementar 95, diz exatamente isso, que o presidente da comissão mista do Congresso Nacional pode liminarmente indeferir qualquer matéria que não tenha nada a ver com o objeto da medida provisória. E nós não podemos permitir, enquanto essa proposta de emenda à Constituição foi relatada aqui, repito, pelo senador Aécio Neves, e que teve como primeiro subscritor o senador José Sarney, então presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, nós vamos indeferir liminarmente e vamos submeter o indeferimento ao plenário do Senado Federal, acabando definitivamente com essa prática com a qual nós não podemos conviver mais. O senador Aloysio Nunes Ferreira tem absoluta razão de, toda vez que apreciarmos uma medida provisória, nós apreciarmos vários jabutins que não têm nada a ver com a medida provisória. Eu vou e quero combinar esse procedimento. Eu cumprimento vossa excelência, senador Renan, mas o que vai solucionar definitivamente essa questão é a votação dessa matéria, que seja realmente uma posição definitiva do Senado Federal, para que nós não continuemos a passar por constrangimentos, como as lições que nos dá o Supremo Tribunal Federal recentemente. ao adentrar num tema que é de responsabilidade absolutamente do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara. Esperamos, então, que com essa medida nós possamos dar celeridade àquela votação que deveria ter ocorrido já há alguns anos.